Pessoal, eu postei o vídeo aí, deu bastante o que falar. A pessoa perguntou por que um estrivo está no norte e o outro está no sul. Pessoal, aqui vai a viga. Então esse estrivo aqui tem que ser removido para a viga entrar aqui. Depois de viga, aí a gente coloca os demais estrivos, pessoal. Olha aí, ok? E outra coisa, é muito fraco. Não, pessoal, aqui é uma casa-terra. É uma casa-terra, não tem laje. Por isso essa fundação. Outra coisa, por que não concreto magro embaixo e depois coloca aranha e depois concreto? Porque eu já faço de uma única vez. É simples, pessoal. Não tem que complicar muitas coisas. Aí, ó, então está explicada a questão dos estribos aí. Ah, sigam o nosso canal aí para mais vídeos, tutoriais como esse.